Estamos aqui na companhia da atriz Martina Blink. Martina, um prazer ter você aqui no blog de Vã Cultural mais uma vez. Prazer todo meu. A Martina está no espetáculo, integra o elenco do espetáculo Bituca, Milton Nascimento para Crianças. Um musical maravilhoso que está aqui na cidade da Exarte. Martina, fala um pouquinho da estrutura do teu personagem e da tua emoção de participar desse projeto. Ok. O meu personagem é a Lila, a Dona Lília, que é a mãe adotiva do Milton Nascimento, que aqui na nossa história é quem acaba colocando o apelido de Bituca nele. E ela é absolutamente apaixonada por esse filho e está sempre do lado dele. Ela é uma mãe muito amorosa, muito companheira dele. Ela acompanha cada passo. Ela é do tipo que vai na escola, acorda com a professora, vê quem é o amigo. Ele segura a mão dele na hora da dificuldade, chora junto. Eu acho que ela é uma grande mãezona, assim, apesar de ter todos os conflitos dentro do espetáculo, pela adoção, pelo próprio filho não se reconhecer em algum momento da vida dele nela. Ainda assim, eles juntos superam isso e transbordam amor um pelo outro. E eu acho que essa mensagem fica super clara no espetáculo. Tem momentos de emoção muito forte, assim, que os pais da plateia se derretem um pouco. Sim, sim. Quer dizer, aquele espetáculo que comove a família em toda, né? Porque é para todas as idades, né? Geralmente os pais saem assim, e as crianças rolando de rim. Então é ótimo. Que bom. E vocês estão aqui, ontem foi uma apresentação, né? Isso. Na Cidade das Artes e hoje é a última apresentação do Bituca, né? Isso. Ontem e hoje nós tivemos a apresentação do Bituca. Na semana que vem nós vamos ter Luiz Inazinha, que é Luiz Gonzaga para crianças. E no próximo final de semana, seguinte, teremos o Menino das Marchinhas, que é Braguinha para crianças. E tudo isso faz parte do projeto Férias Musicais, do Grandes Músicos para Pequenos. Então, quem ainda não conhece, vai lá, a gente tem Facebook, Grandes Músicos para Pequenos. Temos o nosso site, www.grandesmusicosparapequenos.com.br. Curte a gente, segue, acompanhe a agenda e os próximos espetáculos que virão em breve. Ok. E sucesso nos três espetáculos, que eu sei que você está integrando o elenco dessas três produções, junto com o Pedro, né? Assim, um grande presente divino de poder fazer parte dos três espetáculos, junto com o Pedro Henrique Lopes. Ah, tá legal. Olha, muito sucesso para vocês. É um prazer tê-la novamente aqui no Divã Cultural. Eu que agradeço. Obrigada, gente.